Estamos de volta com mais uma promoção que só o Jogo Aberto pode fazer pra você. Essa daqui, Jogo Aberto Regional e Futebol das Estrelas. Você entra no nosso Facebook, no nosso Twitter e deixa lá a sua resposta. Por que você merece ser o titular do Jogo Futebol das Estrelas? Lembrando que será no dia 15 em São José dos Campos, no estádio Martins Pereira, com a presença de vários jogadores, ex-atletas também. Vem aí Casimiro, Denis, vem gente do Atlético Joseense também, que é o Renato Santiago. A gente passou a matéria aqui ontem, então vai ter muita gente bacana, Cruzeiro, São Paulo, Grêmio, muitos jogadores. E você vai poder fazer parte desse time, vai poder jogar junto com os seus ídolos, tá bom? A melhor resposta, no dia 14 a gente dá o resultado aqui no Jogo Aberto Regional. O regulamento também já está no nosso Facebook e no nosso Twitter. Portanto, ó, boa sorte. Quem sabe você não vai ser o titular do Futebol das Estrelas. Antônio Carmo? Você não anunciou eu no time? Casimiro, eu. Ah não, não dá, né, Carmo? Olha, ontem o São José Futsal, São José Vale Sul Shopping Unimed, classificou-se para a final da Copa Federação Paulista de Futsal. Vai enfrentar o Suzano, ontem jogando no ginásio Vale do Sol. Empatou com o São Paulo 1x1, como havia vencido o primeiro jogo por 4x3, garantiu a vaga para a grande decisão. A Federação divulga hoje o primeiro jogo em São José, o sexto ou sábado, informava ontem. O Tiago Fridges precisa da confirmação da Federação. E lá ontem eu encontrei o Railton e ele falou, pediu mandar um abraço. Falou, Railton, está marcadinho aqui, o pessoal do Almoxerifado Central da Prefeitura de São José, todo mundo almoçando nesse momento e nos assistindo. Que coisa, guarda um pouquinho do almoço aí para a gente, viu gente, obrigado por nos assistir. Entra aqui, abraço. Nessa hora uma fome, né, Carmo? Obrigado pela audiência aí. Tá certo, ó, rapidinho para a gente, a gente tem a promoção também com a camisa do São Paulo, que a Inove Sport Center mandou para a gente. O bonezinho do São Paulo está aí na tela para você. Presente que a Inove Sport Center mandou. E a bola da Wilson, que é lançamento agora no futebol, está R$ 25,00 só lá na Inove Sport Center. Pode ir lá comprar, tem promoção para você que assiste o jogo aberto. Além disso, tem quatro convites para a Taeme e Thiago, chozaço, ai que dó, sensação agora do momento também na Instância Nativa Sertaneja, vai ser sabadão no dia 8. Tudo isso para você que curtir ou retwittar a mensagem que já está no nosso Facebook e também no nosso Twitter. Mais uma promoção para você, para agradar, porque você merece ganhar sempre muitos prêmios aqui no Jogo Aberto Regional por nos assistir e nos aguentar, não é, Antônio Carmo? Tá bom, ninguém falou no ouvido, para, chega. Ninguém falou, para, para. A gente vai ficando por aqui, um beijo para você, amanhã a gente volta ao meio dia e meia com notícias do São José Basquete, porque, ó, que está complicada a Federação Paulista junto com a Liga Nacional, hein? Não, mas amanhã não tem como dar, amanhã não tem jeito. É, amanhã é o dia. Um abraço para o Zezinho Frigge, segunda-feira tem a entrega da medalha José Frigge lá no Clube de Campos Santa Rita. Estaremos lá, não é, Antônio Carmo? Estaremos lá, com muito prazer. Ah, coisa linda, um beijo para você, tchau. Tchau.